Oi meus amores, hoje nós vamos falar sobre a temperatura da prancha para cada procedimento Antes de mais nada, eu já quero te pedir para me seguir em todas as redes sociais Tá tudinho aqui, dá meu likezinho nesse vídeo, se inscreve aqui no canal Clica no sininho que tem do lado do botão inscreva-se, porque aí você vai ser avisado Toda segunda, quarta e sexta, quando eu colocar vídeo aqui no canal, você vai receber um avisinho e vai saber Opa, Carla liberou vídeo, deixa eu correr lá para assistir Então é isso, agora chega de enrolação e deixa eu conversar uma coisa muito importante Gente, é fundamental para a saúde dos nossos cabelos, que sempre que a gente for usar prancha ou outra fonte de calor Seja a Babyliss, seja o Miracool, seja o secador, que a gente utilize um bom protetor térmico Um finalizador com proteção térmica Por quê? Deixa eu te mostrar uma pranchinha Essa aqui é a minha mais simplinha de todas Ela chega em 180 graus, é ó, baixinho, baixinho, baixinho Só que você imagina, você aplicar 180 graus direto na tua fibra capilar Gente, é uma agressão térmica altíssima Então você tem que proteger os teus fios Independente da temperatura Usou fonte de calor Você tem que usar um protetor térmico Mas Carla, quando a gente estiver fazendo escova progressiva Eu também tenho que utilizar um protetor térmico? Não Nesse caso não Porque aí a gente quer dar uma nova forma a esse fio A gente vai selar e alinhar essa fibra Durante um processo de transformação Então estará acontecendo uma transformação química Que é o uso da escova progressiva E o apoio manual Que é através do alinhamento feito com a prancha Entendeu? Então modelar cabelo Fazer cacho Dar uma viradinha nas pontas Tem que usar protetor térmico sempre Durante a escova progressiva Não vai usar protetor térmico Só na última etapa do alisamento Quando você for finalizar a sua cliente Para entregar ela Aí sim Com os cabelos já limpos Livres de química Você vai aplicar qualquer finalizador Que tenha proteção E aí você vai secar Só bater o secador Se você utilizar as técnicas que eu ensino aqui no canal Você vai apenas bater o secador E se quiser usar uma pranchinha Você pode usar sem problema nenhum Vamos falar agora dos diferentes tipos de prancha Existem as pranchas profissionais Deixa eu pegar a minha aqui Essa aqui é a minha da MQ Ela é de titânio Existe a da Babyliss também Que é muito, muito parecida Tem o mesmo visor Sendo que da MQ ela é bivolt A Babyliss ela é ou 110 ou 220 Mas enfim, ambas são profissionais E existem tantas outras no mercado Que são profissionais também Normalmente as pranchas profissionais Tem 5 temperaturas Essa aqui minha tem 5 450, 410, 370, 340 e 300 Carla, essa tua prancha é boa Ela vai até 450 Quero uma prancha dessa pra mim Não é nada disso 450 graus Normalmente vai ter um Fzinho Escrito em algum lugar da caixa Porque esses 450 não quer dizer 450 graus Celsius Que é a nossa unidade de medida aqui no Brasil Quer dizer 450 graus Fahrenheit Que é uma unidade de medida utilizada em alguns países Então a gente se ilude achando que está comprando uma prancha faraônica Que vai esquentar pra dedel Ela vai esquentar muito Muito sim Só que não vai chegar até 450 graus Celsius Ela vai chegar a 230 graus Celsius Que é ó Equivalente Igual aos 450 graus Fahrenheit Entendida a unidade de medida máxima Então é essa Quando você lê 450 F É a mesma coisa que 230 graus Celsius Beleza? Então vamos voltar com a nossa linha de raciocínio Existem as pranchas profissionais E existem as pranchas mais simples Como essa aqui por exemplo Essa aqui minha É uma velhinha da gama Ela só tem liga e desliga Não tem nenhuma regulagem de temperatura Posso fazer progressiva com essa aqui? Não Carla, mas por que não? Eu só tenho essa aqui Por favor, deixa Não vai dar certo Não vai selar adequadamente Seu serviço vai pro lixo Na primeira lavagem Aquele alinhamento Aquela selagem Vai pro beleléu Por quê? Porque não chegou a temperatura ideal para alisamento Que é em torno de 210 ou 230 graus Celsius Então essa aqui não é para uso profissional Você pode com ela Modelar suas pontas Você pode ter ela em casa de stand by Apenas para suporte Mas não para trabalhar profissionalmente com alisamento Então essa aqui apenas para uso doméstico Vamos dizer assim A prancha profissional é a que você vai usar no procedimento químico Nos serviços de alisamento em geral Carla, mas eu tenho muita dúvida Como você falou, são 5 temperaturas Então qual que eu uso para fazer escova progressiva? Se o cabelo for resistente Se o cabelo for saudável E não for loiro Você vai colocar na temperatura máxima Pode fazer sem medo de ser feliz Se mata de pranchar Que tudo vai dar certo Se esse cabelo estiver partindo Você não vai usar temperatura nenhuma Porque ele não vai aguentar a agressão química Nem a agressão térmica Então o cabelo que esteja partindo ao menor toque Esquece química Esquece fonte de calor Primeiro recupera ele Para depois que ele estiver saudável Você fazer Carla, mas e as loiras? Porque eu tenho a maior dúvida Se eu posso fazer alisamento em loira Eu fico insegura de desbotar De dar problema Você vai fazer o seguinte Em loiras você vai utilizar A penúltima Por quê? Porque normalmente é um cabelo mais sensibilizado E que se você colocar na última temperatura Na mais forte Esse cabelo com certeza Vai sofrer alteração deste loiro A mesma coisa para as clientes Que tem cabelos brancos Se você pegar uma grisalha Totalmente grisalha Ou uma mulher que tenha cabelo 100% branco Você não vai colocar na temperatura mais forte Você vai colocar na penúltima Senão você vai amarelar esse cabelo todinho Mas também tem uma situação Que eu canso de ouvir Carla, comprei uma prancha dessa profissional Boa zona Estou feliz da minha vida Eu boto ela lá no máximo Viro minhas pontinhas Em dois segundos eu faço meu cabelo Porque com a temperatura bem autona Acelera o processo Não faça isso Pelo amor de Deus Eu já te falei Entenda Por favor meu mozinho A temperatura mais alta É somente para procedimento de alisamento Não é para modelagem Você vai futricar o seu cabelo todinho Se você ficar utilizando com frequência Altíssimas temperaturas Principalmente nas pontas dos seus cabelos Essa aqui por exemplo Tem cinco temperaturas Então você não precisa utilizar A primeira mais baixinha Você pode utilizar a segunda mais fraca Já vai ser fonte de calor suficiente Para você conseguir modelar o seu cabelinho Então meu bem Preserve a saúde dos seus filhos Porque aí você vai poder modelá-los Com frequência Ficar com o seu cabelo viradinho Direitinho Lindo lindo Como você gosta Mas com saúde Porque não faz isso De botar lá no máximo Estourando aqui Para fazer rápido Porque vai ficar bom A primeira A segunda De repente você vai começar a ver Que o seu cabelo está partindo Está fragilizado Você vai achar até que esse cabelo Não está crescendo Na verdade ele está crescendo sim Só que como a sua ponta está partindo Você não vê ele descer Você não vê ele ganhar tamanho Se vocês utilizarem a temperatura correta Para cada serviço Eu tenho certeza Que os seus cabelos vão agradecer E os seus resultados vão ser cada vez melhores É isso Gostaram? Deixa aqui tudo para mim nos comentários Para eu saber Um grande beijo E até o próximo E até o próximo